E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma informação de última hora, olha só Bolsonaro tem perda, morte chega na casa de Bolsonaro e família Bolsonaro chora Olha só, na madrugada dessa sexta-feira faleceu a Olinda, aos 94 anos, a mãe do presidente Jair Bolsonaro do PL que perdeu a vida depois de duas paradas cardíacas, cardiorrespiratórias Essas informações foram confirmadas por meio da prefeitura e do Eldorado, interior de São Paulo local onde a idosa foi velada, olha só Dona Olinda estava internada no hospital São João, que fica em registro, também interior paulista desde o último dia 17 de janeiro e de acordo com informações que foram dadas pelo G1 a idosa estava desidratada e precisou ser internada Exames médicos constataram também infecção urinária, precisando ser medicada No dia 19 ela apresentou melhoras, porém na quinta-feira teve uma broncoaspiração enquanto estava dormindo, comprometendo um dos pulmões Ela ficou debilitada durante todo o dia, sofrendo as paradas durante a madrugada e acabou falecendo Olha aí galerinha, a mãe de Bolsonaro morre, infelizmente Deixe aí a sua mensagem de apoio e também as suas condolências Eu sou o Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal